Eu sou o Bruno Vieira e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Décimo primeiro dia do Australian Open, o primeiro Grand Slam de tênis do ano está em sua reta final e na chave de simples dos homens, na primeira semifinal, Novak Djokovic 3, Roger Federer 0, 7x6, 6x4 e 6x3. Jogar na Austrália contra o Djokovic é muito complicado. No primeiro set, o Djoko teve saque para fechar em 6x4, não obteve sucesso, mas ainda assim levou o set para o tiebreak e no tiebreak um baile 7x1 no Federer. Segundo e terceiro set, o Novak Djokovic aproveitou muito bem as oportunidades de quebra que teve e, por conta disso, o jogo acabou terminando em 3x0 para o tenista sérvio. O Federer conseguiu em alguns momentos impor seu jogo, mas o Djokovic na Austrália é praticamente impossível ganhar dele. O Australian Open foi feito para o Novak Djokovic. Nas estatísticas, o winner 46x31, erros 35x18, verdade, o Djokovic errou muito, mas conseguiu aí um número de acertos bem alto também. Em ponto de serviço 69x60 e em retorno 44x33, vitória incontestável do sérvio Novak Djokovic. Nas semifinais feminina, na primeira, Sofia Kenin 2, Ashley Egbert 0, 7x6 e 7x5, sendo que foi 8x6 no tiebreak do primeiro set. E os dois sets do jogo tiveram o mesmo script. A Bart com o saque para fechar em 6x4 e, em ambos, a Sofia Kenin conseguiu retornar para o jogo, conseguiu aí ganhar moral dentro da partida. E essa moral que ela ganhou se constituiu nesse 2x0, porque, para se ter uma ideia, no segundo set, a Sofia Kenin salvou 2x7 da Ashley Egbert. E a Bart acabou se perdendo na partida, depois aí de ter sido quebrada na oportunidade de 4x6 do set de número 2. E o jogo, como frisei, foi equilibrado não à toa em ponto total, 81x78 para a Sofia Kenin. Os mínimos detalhes deram a vitória para a tenista estadunidense sobre a australiana número 1 do mundo. Na outra semifinal, Garbine Muguruza 2, Simona Ralepe 0, 7x6 e 7x5 no set de número 1. A Muguruza teve saque para fechar em 6x3, acabou sendo quebrada. Mas mesmo a Ralepe voltando para o jogo, a Muguruza não perdeu as estribeiras, se manteve calma, fria. Fechou o tiebreak em 10x8, um tiebreak com muita possibilidade ali para as duas tenistas fechar. No set de número 2, quem teve possibilidade de fechar o set foi a Ralepe. A Ralepe teve chance de 1x4, 6x6, acabou levando a quebra e essa quebra foi determinante, já que a Garbine Muguruza fechou em 7x5 o set e conseguiu esta grande vitória. O jogo foi tão equilibrado que em pontos totais, 90x87 para a Garbine Muguruza. Os míseros detalhes fizeram da tenista da Espanha a vencedora do jogo sobre a tenista da Romênia. Na final feminina, na minha opinião, Garbine Muguruza é a favorita ao título. Importante lembrar que vamos ter uma campeã inédita de Australian Open, se a Kenin ganhar título inédito dela em Grand Slam. E a Garbine Muguruza tem o aberto da França, que é Roland Garros, prefiro falar Roland Garros mesmo, e o Wimbledon, onde ela venceu duas estadunidenses. Em 2016, a Serena Williams, ela faturou Roland Garros e, em 2017, a Garbine Muguruza faturou o Wimbledon, ao bater a Vênus Williams. As irmãs Williams foram aí vítimas, vamos dizer assim, né? Da Garbine Muguruza e, se a Muguruza ganhar, vai ser o terceiro Slam dela na carreira e o terceiro sobre uma tenista dos Estados Unidos. A Muguruza tem aí um histórico positivo diante das tenistas estadunidenses. Falando agora da chave de duplas, nas duplas masculinas tivemos as semifinais. O Hayevi Han dos Estados Unidos e o Joe Salisbury da Austrália bateram por 2x1 de virados cazaques Alexander Bublitch e Mikhail Kukutkin, 4x6, 6x3 e 6x4, sendo que, no set de número 3, o Bublitch e o Kukutkin tiveram chance de abrir um 4, acabaram levando a quebra e essa quebra foi o que praticamente aí determinou o resultado final do jogo, já que o Han e o Salisbury ganharam moral no jogo com uma quebra importantíssima. Na outra semifinal, vai ter a Austrália na final, Max Purcell e Luke Savaili bateram por 2x1 também de virada, Ivan Dodd e Felipe Polacet da Croácia e da Eslováquia, parciais de 6x7, 6x3 e 6x4, no tiebreak 7x9 para a dupla do leste europeu, virada espetacular e bom lembrar, né, o Max Purcell e o Luke Savaili entraram no A.O. como uma dupla alternativa, muito legal aí ver uma dupla, entre aspas, desconhecida na final do Grand Slam competindo em casa. Nas duplas mistas, tivemos as quartas de final do outro lado da chave. Barbora Krejkova, da República Tcheca e Nicola Metich, da Croácia, bateram por 2x0 com folga à ucraniana Nadia Kitsenot e Rohan Bopana, da Índia, 6x0 e 6x2. No outro jogo, a canadense Gabriela Dabrovisky e Henri Continen, da Finlândia, bateram também por 2x0, Latisha Chan e Ivan Dodd e de aí, nada bom, né, porque o Ivan Dodd perdeu nas duas vertentes de dupla, perdeu na dupla masculina e também na mista, 7x5 e 7x6, com um baita 7x2 no tiebreak para a Gabriela Dabrovisky e Henri Continen. Dabrovisky fez um baita de um Australian Open, foi muito bem. Também na dupla feminina, junto com a Yelena Ostapenko. Este foi mais um vídeo aqui do canal, eu espero que vocês gostem e por gentileza, pessoal, like que é muito importante, comenta o vídeo que também é importante e, por gentileza, sugere vídeo aí porque sua sugestão pode virar pauta aqui do canal, ok? Grande abraço a todos vocês e eu fui.